Bom dia pessoal, bom dia, vou fazer um vídeo aqui desse espintinho hoje, tá? Esses espintinhos aqui faz 5 dias pessoal, são aqueles de grande, tá? Que é pra abate, pra consumo, né? Consumo de casa, tá vendo? A gente tem que ter também, pra não ficar comprando fora E pelo menos a gente sabe o que tá criando e o que tá dando pra esses carinha aqui, tá? É, no momento pessoal, tem 5 dias, não desenvolveram muito, mas tirava à vontade, lâmpada quente à noite direto, ração à vontade Faz 5 dias hoje que eles estão aqui comigo, não sei se eles começam a desenvolver acima dos 8 dias em diante A ração aqui é assim, é direta, como vocês podem ver, não falta Faltou um dia, mas foi por, faltou um dia, uma semana faltou, mas foi porque, é, vou falar pra vocês Eu pensei que, eu tinha comprado 2kg, eu pensei que ia dava, por uma semana, mas não deu não Aí ficou faltando mais ou menos só uma horinha só, mas eu repou de volta Então é isso aí, ó Essa aqui é aquela raçãozinha boa pessoal, amarela, que já vem com remédio tudo dentro dela já, tá? Eu troco a água desses carinha aqui todo dia, ou, duas vezes por dia quando tá sujo eu troco aqui, tá? Inclusive pessoal, vocês vão ver, que eu já tô começando a preparar, mas isso aí fica pra outro vídeo Tô fazendo um espacinho pra eles saírem daqui pra ir pra outro lugar Eles vão sair daqui pessoal, vou falar pra vocês quantos dias eles vão sair daqui E vão sair daqui, em 15 dias, e vai pra outro espaço dele, tá? Então é isso aí, ó Falando aqui pra vocês sobre essas Essas aqui são, eu comprei 30, 30 pessoal Mas só chegou comigo, só chegou aqui pra mim, 29 Então só tenho 29, já E eu já trabalhei com essa raça, com essas picainha aqui Não com essa, com outra raça, né? Não, com... Mesma raça, né? Mas com outro lote O primeiro lote, você, eu acertei Agora o segundo eu errei Que eu perdi dinheiro aberto Tá? Porque a ração, eu tava colocando a ração errada pessoal A ração que eu comprava, já vinha fraca Aí eu misturava mais ainda Já ficou fraca mesmo, aí elas estavam picando uma pra outra Então eu vou começar a criar assim Um lote de 30, de 50, de 30, 50, tá? De 40 Só melhor assim pra sempre ter E... Esse lotezinho aqui pessoal Já tá quase vendido já, por quê? Quando tiver grande O cara tem um mercadinho aqui E já falou pra mim Então quando tiver lá os pintos Pode trazer pra mim que eu compro tudo, gente Mas com certeza ele vai querer morto, né? E eu não sei se eu quero trabalhar com... Com abaixo mais ou não Tá bom? Só se for jogar pra entrega... Entrega já... Como é que se diz? Já fixa, né? Pra não ficar de porta em porta Porque você sair... Você tem um produto pra entregar de porta em porta Não dá muito certo pessoal Porque... Tipo assim galinha, né? Porque você tem que matar e vender Você não pode ficar com ela E não pode congelar Tá? O pessoal aqui do Nordeste é um pouco meio... Chatezinho pra comer essas coisas Tá bom? Então pessoal... O vídeo de hoje vai ser curto, tá? O vídeo de hoje é domingão, pessoal Beleza? Acordei cedo A ração passa galinha tudinha Pra cá água Onde não tem Bebedor automático Tá? Vou sair pra comprar a ração daqui a pouco Tá pessoal? E assim a gente faz Tá bom? Olha aí Tá desenvolvendo Tá desenvolvendo, né? Esse espaço aqui O qual vocês vão falar Porque o espaço é grande Eu prefiro ter um espaço grande Pra entrar em ventilação pra eles Um espaço pequeno demais, pessoal Não dá muito certo não Tá? Eu não sei... Pra mim, não sei... Pra vocês aí Eu só sei que... Tomei um espaço grande demais Eles andam muito, né? Então eles gastam muita energia Mas é melhor assim Eu vendendo eles Com cicantes de 5 dias Tá ótimo, pessoal Pra mim Tá bom? Então é isso aí, beleza? Agradecer a todos os meus inscritos aí Muito obrigado, pessoal Bom domingo pra todos Sem exceção O Tarcísio, Rio de Janeiro Tá? O Kiko O Leonardo, meu primo É... Em Petrópio As porra dele, Laísa Beleza? E assim vai Lenildo Beleza? Então é isso aí, pessoal Um abraço aí Fica com Deus E assim eu vou Falando um pouquinho De cada número que eu sou aí, tá? Tchau, tchau Fica com Deus Um abraço Bom domingo pra todos Curta na paz, pessoal Tchau, tchau Vou encerrar o vídeo aqui Tá bom? Show E...